Oi Brasil! E fora do Brasil também, porque somos internacionais, né minha gente? É isso aí, aqui tem gente de todo canto do mundo. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do cantinho do Tio Ali, tá? Olha, arroba lacinhos da Teté é o meu Instagram. Corre lá para seguir, curtir, comentar, compartilhar, dar aquela engajada linda, tá? Gente, eu postei esse lacinho no meu Instagram e a galera toda apaixonou. E eu não poderia deixar de trazer o passo a passo aqui para vocês. Eu tenho ele como base em vários laços, sem essa gravatinha. Eu acho que eu tenho ele aqui assim também, mas porém com as pontas menores, outras dicas. Esse eu alinhavei com seis pontos, tá? Eu postei no Instagram, vocês pediram, enquanto vocês pedem, o Tio Arley traz. Fiz ele com a meia pérola, tá vendo? Essas meias pérolas, é a número seis, eu colei com a T6000, tá? E usei assim o de strass para final de ano, para o dia a dia também. Gente, uma ótima dica, serve tanto para adulto como para criança também. Olha que lindo esse rosa seco, rosinha bebê ali na minha mesa. Está lotado desses laços, são 38 laços. Hoje eu estou todo trabalhado no plural, gente. Olha isso, esse amarelinho. Então vamos lá o passo a passo e o material que a gente vai precisar. Vamos lá, meu povo. Volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a sonhar o que ele prometeu. Bico de pato de seis centímetros, tá? Vou estar usando aqui o gabarito de dez centímetros. A gente vai fazer o cruzado. Olha, a fita número nove. Essa fita aqui, gente, é da Sanding, está a borda dourada. Para dar mais um luxo ainda nesse laço aqui que eu quero vender para o Natal. Olha, um pedaço com quarenta e cinco, dá número nove, tá? Aliás, aqui tudo é número nove. Para o gravatinha, um pedaço com vinte e dois centímetros. Um pedacinho com vinte e dois. E para as pontas a gente vai gastar dois pedaços com quinze centímetros, tá? Dois pedaços com quinze. Então, no total, a gente vai gastar aqui, ó, quarenta e cinco com vinte e dois, mais dois de quinze, vai dar... Gente, menos de um metro de fita, noventa e sete centímetros para fazer um laço luxuoso desse, hein? Vamos lá, a gente vai selar todas as pontas das fitas, ó. Esse aqui eu vou começar selando. Tá? E vamos fazer o seguinte. Com um pedaço de quarenta e cinco, a gente vai fazer o laço cruzado. Eu deixo ultrapassando um pouquinho aqui onde vai passar o alinhado, tá vendo? Jogo aqui para o lado direito assim e subo com ele reto, ok? Jogo para cá nessa posição, ó. Eu ultrapasso aqui em cima aqui um pouquinho da fita e venho ultrapassando ela até chegar aqui, ó. Chega aqui, eu viro. Aqui eu vou seguir essa margem da fita de baixo. Olha, eu trago aqui nessa posição, tá vendo? Assim. O que eu faço agora? Eu vou pegar um biquinho de pato, vou colocar aqui para segurar, certo? Ficou nesta posição. Agora, minha gente, o gravatinha... Ó, tá soltando aqui, peraí. Deixa eu acertar aqui. Pronto. O gravatinha, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar ponta com ponta. Primeiro a gente sela, né, tio Arlen? Sempre que for selar, use a chama azul do isqueiro, tá? Ó, dou aquela selada aqui. Aí eu venho aqui na ponta, a gente vai fazer uma marcação. Ó, eu sempre falo vim cá, né? Essa parte que a gente vai vim cá. Ó, agora, o que que eu faço? Eu vou ultrapassar um pouquinho aqui a minha fita da marcação. Olha. Tá vendo? Ultrapassei um pouquinho, observe bem. Eu jogo para cá também, ultrapassando um pouquinho. Ó, nesta posição aqui. Eu venho aqui, ó, dou uma queimada nessa parte da fita para ela grudar. Tá vendo? Aqui assim, ó. Para dar uma grudadinha de cá também. Ó, assim. Ficou desta forma aqui, Brasil. O que que eu faço? Eu venho com ele, ó. Vou centralizar ele aqui no meio do meu laço. Cruzado, ó. Centralizei. Tá vendo? A marcação tá no meio. Ele tá centralizadinho aqui, ó. Aí eu venho segurando bem. Eu vou prender tudo aqui, ó. Para não se soltar, tá? Vou pegar aqui o outro bico de pato. Vou colocar aqui do outro lado. Ok. Ficou assim, tá? Pronto. Deixa bem retinho. Para não ter perigo do nosso laço ficar torto. Certo? Agora eu venho aqui com os dois pedaços de 15 centímetros. A gente vai colocar ele aqui ultrapassando as pontas, assim. E essa parte aqui a gente vai dar uma selada queimando um pouquinho, ó. Para unir, assim, as pontinhas. De cá também, ó. Desta forma, certo? Ó, ficou unido. E o que eu faço? Agora eu venho aqui no meu laço. Venho aqui por baixo, ó. Vou virar só para vocês verem. Viro aqui, eu vou centralizar esse biquinho aqui, ó. E esse biquinho aqui por trás, aonde vai passar o alinhado. Bem centralizadinho. Vou segurar bem aqui, vou virar. Tá vendo aqui que ele tá aqui, ó, rente e centralizado nessa parte? Eu já venho com a minha linha e agulha. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Peguei aqui, ó. Minha agulha, a gente vai dar o primeiro ponto aqui, pessoal. Um, tá? Desse pegando tudo. Ó. Eita, ficou um nozão ali. O dois, eu ainda vou subir aqui, ó. Pegando essa parte, tá vendo? Dois. O terceiro ponto, aliás, aqui dentro, para facilitar, a gente vai dar seis pontos, tá? Então, eu vou começar dando. Um. Ok. Agora eu vou ajeitando aqui, ó. Tem que ficar retinho aqui na parte de trás. Vamos lá. Um. Dois. Eita, que tá pegando a minha fita aqui, não pode. Ó. Dois. Três. Então, pode ser pontos muito largos aqui dentro. Eu vou tirar esse pique de pato aqui, ó. Pra não ficar atrapalhando. Ó. O quarto. O quinto. Tá vendo? Tá observando se tá ficando reto aqui atrás, ó. E o sexto. Ó. O sexto eu vou subir pegando o biquinho, tá vendo? E pego ainda essa fita aqui, ó. Ó. Seis. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. Um. Por fora. Dois. Só isso alinhado, tá, gente? Aí, eu posso tirar do meu gabarito. Aqui agora, olha. A gente vai organizar o laço. A gente vai puxar pra franzir. Com jeitinho, a gente ajeita a peça, ó. Vai ajeitando a fita também. Como eu alinhava aí com seis pontos dentro, gente. E quatro por fora, que foi dois de cá e dois de cá. Fica um pouquinho grosseio, tá? Esse acabamento aqui. Porém, fica um franzido bem lindão. Então, a gente vem. Vamos aqui, ó. Dar uma. Duas. Três voltinhas. Tá ótimo. Eu venho aqui, ó. Por trás. Eu vou dar um arremate. Um arrematezinho aqui pra segurar bem a minha fita. Pronto. Aí, eu corto a minha linha. Agora, a gente vai virar aqui, ó. E a gente vai ajeitar o laço, tá? Vou deixar ele bem certinho. Olha, gente. Que mega lindo que fica. O que eu faço agora? Eu venho já com o meu biquinho de pato. Vou pegar meu bico de pato. A gente vai passar a cola nesta posição aqui, ó. Esse laço, ele tem lado, tá? O lado direito aqui, ó. Do apertador pra cá. Eu sempre coloco do lado direito do laço. Vou centralizar aqui. Vendo o apertador pro lado direito. Ok. E a gente já pode vir com a fitinha number two. E vamos dar o acabamento. Essa cola aqui, tá? Aí, eu venho aqui por baixo do meu laço, ó. Ergo aqui. Vou centralizar a fita no meio do laço. Agora, a gente vai dando o acabamento. Joga as abinhas da base pra baixo. Do laço também. Ó. Vou dar aqui. Umas duas voltinhas é o suficiente, certo? Aqui também. Olha, agora que eu vou erguer o bico de pato. Passar a cola ali, aliás, primeiro. Ergo o bico de pato e finalizo aqui. Tá bom? Vamos lá. Vou cortar aqui, ó. Aí, eu venho. Dou aquela seladinha e uma queimadinha aqui. Pra fita grudar aqui já, tá vendo? Agora, pessoal, a gente ergue o bico de pato e passa a cola aqui, ó. Ó. Passa a cola aqui. Ergo o meu bico de pato. E trago essa pontinha aqui, tapando o acabamento. E eu acho esse acabamento aqui perfeito. Sempre faço assim. Ó, venho aqui, ó. Passa a minha cola. Ok. Agora, pronto. Olha, tá certinho o meu laço. O que que eu já vou fazer? Ele já sai bem arrumadinho. A gente vai vir aqui, ó. Nessa posição. Vou colocar o laço assim. E vou colocar as pontinhas certinho uma com a outra. Visto que uma tá maior. O que que eu faço? Eu aparo. A gente apara a pontinha. E eu vou cortar aqui assim, ó. Viu? Ó, cortei aqui. Agora, segurando aqui, eu não solto, ó. Eu vou pegar aqui da pontinha e vou levar pra lá, ó. Certo? Olha, ficou bem certinho. Aqui, com cuidado, a gente vai selar usando a chama azul. Vou usar de cá também. Na pontinha, gente, olha. Eu deixei aqui separado a manta de strass. Eu cortei aqui do tamanho da fita número 9, ó. Uma carreirinha, tá? Tá vendo? Eu vou vir aqui com a minha cola T6000. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou passar a cola T6000 aqui nessa posição. Uma carreirinha só, ó. Passar de cá já também. Você pode pegar o apoio da mesa que é melhor, tá? Tô fazendo assim pra mostrar pra vocês. Aí, a gente vem com a mantinha, ó. E cola. Olha isso, gente. Vai ganhando vida aqui, né? Ó, eu trago aqui também. Opa, essa aqui. Aí. Pronto, aqui vai secar ainda. Olha isso, meu povo! Aí, aqui, no meio, a gente vai usar a cola quente. Ó, que adere muito bem com a manta. Eu venho aqui, ó. Venho por dentro aqui. E vou colar a minha manta. Aqui você pode estar usando um finalizador, tá? Aquilo que você vê que vai ficar mega luxuoso. Uma chuva de pérola bem linda. Que o tio Arlen morre de preguiça de fazer. Ó. E finalizo. Depois eu vou colocar a minha etiqueta, tá? Ó, finalizei. Só acerto ele aqui, ó. Gente, para tudo. Com essa fita da borda dourada, ele ficou mais luxuoso do que já era, né? Então, o passo a passo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostando, vocês deixam aquele likezão mais lindo do Brasil, tá? Olha isso, meu povo. Que espetáculo. Fiquem com Deus. Até o próximo passo a passo, ó. Tchau. Obrigado.